Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson. Antes de mais nada, já deixe seu likezinho aqui, deixe seu joinha aqui e vamos continuar a saga do vídeo, que é a parte 3, tá? É do nosso Baby Frame, tá? Então assim, eu tô com uma conta aqui bem no início, tá? Eu queria uma conta aqui para poder mostrar para o pessoal como pá, como tá jogando, algumas dicas para iniciantes, porque geralmente, assim, eu fiz muita besteira, muita besteira no jogo, tá? Então aqui, quem caiu de paraquedas, vai ter a parte 1 e 2 aí, vou deixar no descritivo, naquelas tags, para você estar acompanhando o vídeo, tá, gente? Essa aqui é a parte 3, tá? É o seguinte, antes de mostrar aqui o que tem que fazer, ó, gente, uma dicasinha, tá vendo que minha nave tá tudo vermelha aqui, ó? Você pode fazer outra cor, tá, gente? Você vai apertar o quê? Apertar Esc, Equipamentos, Orbital, Aparência do Orbital, tá? Aqui você tá selecionando outras cores, tá, gente? Não tem só o vermelho não, tá? Tem azul, tem amarelo, acho que tem amarelo aqui, tá? Então você pode selecionar algumas cores aí, tá? Eu vou deixar aqui uma corzinha bem simpática, tá? Bom, além de você estar colocando as cores, também você pode fazer o seguinte, gente, pode perceber, como eu criei essa conta do zero, então você vai ter algumas, alguns enfeites aqui na frente, aperta Esc de novo, Equipamentos, Orbital, você vai ter aqui, ó, Aparência do Orbital, tá? Então aqui em cima, ó, Decoração Festiva, tá vendo, ó? Tem duas contas, duas coisinhas novas, tá vendo, ó? Tem esse aqui, que é de Natal, ó, tá? De Natal, tal, e esse aqui, que é o que eu deixei aqui, que é tipo um japonês, beleza? Ah, aí tem a quantidade e tal, o retoque, aí você pode tá brincando um pouquinho aqui, tá? Bom, eu fiz já uma parte da missão, né? Quem acompanhou o Will 2, tá? Então eu habilitei as maquininhas aqui, tá vendo, ó? Os mods, tá? Isso aqui são alguns mods, tá? Você vai tá colocando no seu Warframe, na sua arma, tá? Beleza? Aqui a Forja, aonde eu vou tá construindo equipamentos, armas, outras coisas, tá? E aqui a gente tem, nós temos o Arsenal, tá? Então vamos pegar aqui, ó, aqui é o meu personagem, o Warframe, né? Então eu vou aqui em Aprimorar, tá? Aprimorar é que eu tenho dois espaços, tá vendo, ó? Se eu tiver alguma coisa de dois espaços, ó, aqui ó, tem dois espaços aqui, ó, tá vendo, ó? Posso tá colocando, isso aqui é quatro? É, vamos pôr de dois aqui, ó, tá? Olha o que aconteceu com isso aqui, ó, tá vendo, ó, ó lá? Meu escudo, tá vendo? De 180 para 210, por quê? Porque esse mod, tá? Ele me dá mais 20% de escudo, tá? Vamos perceber aqui, ó, vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó, gente, ó, deixa eu tirar um pouquinho pra vocês entenderem, melhor, tá vendo que tem um tracinho aqui, tem um Vzinho, tá vendo, ó, aqui mesma coisa? O que acontece? Cada carta dessa, né, que você chama de mod, ela tem uma polaridade, tá? Que é bem nesse cantinho aqui, ó, se eu pegar esse daqui, ó, essa polaridade, e colocar no de cima, tá vendo, ó, o que acontece, ó? Ela, você vê que é uma coisa em três vermelho? Ó, ela custa o quê? Custa dois. Se eu pôr na polaridade errada, além de ela consumir mais, ela fica mais cara, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? O que aconteceu? Em vez, se eu pôr no de baixo, né, eu tenho o quê? Um espaço. Se vocês perceberem aqui, ó, eu tenho aqui quatro espaços por enquanto, tá vendo, tá? E eu posso colocar três moles, imagina só, aqui teria dois, quatro, seis, tá vendo? Pô, mas como que eu tenho, eu tenho assim, ó, tá vendo, ó, lá em cima o número dois, número dois, número dois, né? Se eu fosse colocar aqui direto, eu precisaria de seis espacinhos aqui, ó, que ia ser um seis barra seis. Como eu tenho já algum, a gente chama isso aqui de forma, né, uma polaridade já colocada no próprio espaço vazio, tá vendo? E eu vou fazer o quê? Eu vou colocar isso nos lugares adequados, tá vendo, ó, pra quê? Pra que eu tenha mais espaço, beleza? E isso tanto faz pra warframe como pras armas também, tá, gente? Tá aqui, ó. Se eu pôr outra arma aqui, ó, vou pegar aqui quatro, tá vendo, esse aqui já não tem mais polaridade, esse aqui não tem polaridade, tá vendo, ó, então esse aqui não tem como colocar algo melhor, então eu vou colocar esse aqui, ó, tá? E assim vamos pra nossa arma também, secundária, né, tem um espaço também que não tem nada, não tem como colocar, tá vendo, ó, é dois, quatro e quatro, não tem como usar isso aqui, tá? E a minha espadinha, eu tenho cinco spots, cinco barra cinco, tá vendo? Então, o que eu poderia estar colocando aqui, ó, esse aqui, tá? Já deu uma boa, adiantada, tá vendo, ó, tá? Eu não vou dar detalhes dos mods que vocês podem ler, tá, gente? Também é, pode ler, não é morrer, né? Beleza? É o seguinte, agora eu vou fazer o meu primeiro combate com um chefe, tá? Então tá aqui, ó, recompensa de Vor, confrontar o Capitão Vor, então vamos lá, eu não sei se tem alguma cantecina aqui, entendeu? Vamos lá, Capitão Vor, onde que estamos? Aqui, ó, confrontar o Capitão Vor, tá? Então vamos lá, ver que faz tempo que eu não faço isso aqui, tem uns dois anos atrás. E é legal assim, você tá aqui entrando aí no canal, eu faço conteúdo tanto pra pessoas que é iniciante, que é uma, é uma, eu sei que foi um tema, né, é um tema chamado Baby Frame, que é destinado pra quem tem mais cílias 10 pra baixo, tá? Pra poder entender um pouco a jogabilidade inicial do jogo, o que é interessante você colocar, buildar, até o que, como você gastar e também você poder também otimizar o seu custo de recursos, tá? Vamos lá, gente, vamos matar o Capitão Vor. Essa é a nossa chance, Vor tem sido mais forte, um pouquinho, é, vai, vai, vai lá. E é o seguinte, detalhe, né, sai sempre destruindo um baúzinho, tá? Porque isso aqui, se você tiver esse hábito de usar, olha, leva o pato, você me senta, ó, tá? Você vai começar a ter esse hábito de jogar dessa maneira, de destruir os itens, o chão, você vai começar a ter, tipo, um estoquezinho de recursos, tá, gente? Que nem sempre, ó, eu tô seguindo o amarelo, tá? Ó, passei por uma coisinha aqui, destruo, pego, não sei o que que é, tá? Aqui na coisinha, tá? E assim, se você quiser também, economizar um pouco, quiser economizar um pouquinho de... de recurso, de bala, né, você pode usar a espadinha, tá? Igual eu faço, ó, tudo pra ser destruído com a espadinha. Vamos lá. Minha mina já tá começando já a penar, hein? Opa, ó, ó, e a mira, gente, ó, cliquei na mira, ó, ó, lá, mete bala nele, ó, tá? E também um detalhe, gente, aonde você pegar o tiro, tá? Tem lugar que dá mais dano, você dá na cabeça, mais dano, entendeu? Você dá no peito, na perna, cada local tem um dano diferente, tá? Essa coisa é... é, rapaz. Também você pode pular e mirar, ó, tá vendo? Se eu pegar e pular e apertar o CTRL, ó, ó, esse é um... É tipo, ó, eu tô aqui, ó, quando eu desci salto aqui, ó, eu tô com o W, o CTRL e a barra de espaço operado ao mesmo tempo. A barra de espaço, ó, pulei, CTRL, barra de espaço, apertei e segurei, ó. E aí eu cliquei com o botão direito do mouse, tá, gente? Tudo junto, ó, ó, tá? A mais vocês vão depois aprender esses saltos, assim, o W, o CTRL, ó, eu tô com o W apertado, apertei a barra de espaço, o CTRL, segurei e apertei o mouse, ó. E você dá um tipo, um... 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 um salto, ó, e até agora eu não morri nenhuma vez no jogo, hein? É, dá pra jogar até Radicor. Vamo lá, Capitão Vork, é, você vai apanhar de mim, vamo lá, opa, aí, esse é o Capitão Vork, lembra que a gente fugiu da nave lá no... no capítulo 1? Vamo lá, é, 9 e 1 ele tá, você vai tomar um foro, botando aqui, vem, 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 tá, bate você, ó, ok, tá, opa, botou até um chocinho nele agora. Ah, vai chamar os amiguinhos, né? Não tá aguentando as porradas, vamo lá, que aí agora? Chocinho nele, vamo lá, vamo lá, a espada, ué, cadê? Pode não! Vamo lá, tá chamando os universitários pra ajudar você, né? Vamo lá, cadê o que se derrubou aí? A cabeça ali, ó. Tá quase, tá quase. Choro, né nené? Hummm? Pronto, gente, ó, pra se passear a peixeira ali, hein? Esse vídeo tá de boa, gente, tô aqui, ó. Ah, tá, tá. Vamo ver o que eu vou receber no final, nem lembro mais. Eu, ah, acho que, se eu não me engano, tô pegando aqui, eu sou um lixeiro, viu? Aqui, deve começar por minha primeira vez, apareceu um outro cara, não vou estragar a história, né? Mas eu ganhei até uma ideia do que que é. Vamo lá, passar peixeira todo mundo aqui. Vem cá, você também. Vem cá, você também. Se quiser limpar o mapa, gente, também, tá? Pra poder ver se tem lá no fundo, né? Sempre tem umas coisinhas interessantes aí, tá? Aqui, ó, se for lá no fundo, sempre vai ter algumas coisas escondidas aí. Tá? Vamo lá, vou até lá, vou extrair. Vamo lá. É, rapaz, vamo lá. Vamo ver o que vai revelar agora o nosso querido. Opa, ó. Dá um bauzinho aqui. Vai destruindo. Deixa, ó. Vamo ver o que que temos aqui. Ainda continua upando ali, tá vendo? Upando ali, já tá no 4. Upando um pouco mais forte, pelo menos, né? Ó, já peguei aqui o Ampolo de Detonite, o Rubedo e o Ferrite, tá? Nossa, tem um ruim isso na outra conta. E aqui, é da economia. Bom, aqui foi o primeiro, o primeiro chefe que eu matei, né? Vamo ver o que parece nessa primeira tentativa, né? Assim, no primeiro, nada. Você conseguiu, Tenno. Ah, o Ascarus do Warseford. Você está livre agora. Mas o seu trabalho já começou. O sistema de origem está em caos. E ele precisa você, Tenno. Tá, e aí? O Warseford foi apenas uma parte da máquina de Grineer. Tá, não tem. Só isso? Hum. E? Ah, tá, gente, ó aí. Aí você começa a receber os primeiros alertas, tá vendo? Ó lá. Item valioso que estão esperando por você, tá vendo? Que é o seguinte. Vai ter umas mensagens? Ah, foi a minha primeira missão? É, a minha primeira missão. Vó. É o seguinte, aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá. Codex. O que é esse codex? Aqui, esse codex representa, tipo, o universo de tudo. Você quer saber, assim, sobre... Sobre mods, sobre Warframe, sobre armas, tá vendo? Se você clicar aqui, ó, tá, gente? Isso vai mostrar... Olha só, gente. Isso que são as armas que tem no jogo, tá, gente? Tá? É a arma pra cá. Você tá iniciando aqui, tá? Então você pode poder ver a arma melee. E, detalhe, você vai ter todas as armas. Todas. Eu tenho todas as armas, tá? Eu só não tenho uma arma ainda, porque é de login, que vem com 700 dias, tá? Então aqui no codex, ó. Vamos voltar um pouquinho lá pra não atrapalhar vocês, tá? A gente vai ter aqui os companheiros, que é possível ter no jogo, tá vendo? Alguns são animais, outros são robóticos, tá? E aí tem alguns, tem umas armas, tá? Você vai ter também aqui os objetos, tá? No jogo, aí você pode escanear, mas aí daqui a pouquinho, mais pra frente, eu explico pra vocês. A gente vai ter as relíquias, tá? O que que são as relíquias? Deixa eu pegar algumas relíquias depois, eu explico. São itens que você vai conseguir, com elas, abrir em certo local. E aí você vai conseguir parte de warframers e parte de armas, tá, gente? Essas aqui são as relíquias. Aqui são os warframers, né? Que estão disponíveis também no jogo, tá? Alguns primes, outros não são primes, tá? E aqui são partes de Ashwing. Ashwing é como se fossem umas asas pra você fazer missões com ela, tá? Aqui são as facções, os mods, tá? Ixi, aqui vai ser tremor aí. Ó, são os mods, tá? Deixa eu pôr por raridade aqui, ó. Isso aqui são os mods, tá? Tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Esses são alguns que eu tô tendo, tá vendo? Tá? E vai. É coisa pra cada uma aqui, ó. Eu tenho tudo, tá, gente? Eu tenho todos os mods aqui, tá? A gente tem também aqui, o que mais? Galeria e fragmentos, tá? Basicamente isso aí é isso. Aqui, nas jornadas, pode perceber, tá vendo? Eu tô fazendo essa jornada primeiro, tá? E vai ter uma ordem. Então você vai acompanhar aqui, eu vou fazer esses vídeos de todas as jornadas. Tá, gente? E eu terminei essa aqui, ó. Tá vendo, ó. Reconvenção de VOR. Entendeu? Então a gente já tá habilitada, tá? Aqui você pode conhecer um pouquinho mais sobre missões, tá? São missões que a gente vai fazer de assassinato, captura. Então são missões que existem no jogo, tá, gente? Igual essa que eu fiz mesmo. Essa era assassinato. Onde eu fui matar o Capitão VOR, tá? Aqui tem algum treinamento, se você quiser fazer também, sabe? Sobre funções básicas, movimentos, tá vendo? Melhoria dos mods, construção na Forge. Então se você tiver algum, ó, tipo de dano, onde vai. Então aqui, por mais que eu faça o vídeo, sempre faça alguma coisinha desapercebida. Então você pode entrar aqui e ver com mais detalhes se faltou alguma coisa pra você entender ou não, tá? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa que eu posso explicar pra vocês aqui. Bom, acho que basicamente foi isso. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa de libero na navegação. Que eu posso estar ajudando vocês. Ah, tá vendo aqui, ó. Gente, um detalhezinho, tá vendo? Então eles desalertam aqui, ó. Tá? Isso aqui é o seguinte. Você fica sempre esperto aqui, ó. Porque eu loguei agora no segundo dia. E recebi aqui um bônus, tá? E também tem umas mensagens, ó. Se eu clicar aqui, ó. Que são as mensagens, tá vendo? Eu ganhei aqui, isso aqui. Ah, tem um evento aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai lendo aqui e vai vendo onde essas missões pode estar te levando, tá? Ó, lança a escala de vitória, tá, 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 tá. Aí você vai lendo aqui. Eu vou ler isso aqui, vai ficar muito extenso o vídeo, tá? E aqui é o seguinte. O que eu vou fazer agora, tá? Eu, ó, acho que eu não vou filmar isso aqui inteiro. Eu vou liberar todos esses planetas aqui, todos esses lugares, tá? Pra quê? Tá vendo aqui eu tenho um terminal piscando, tá? Então você vai ficar esperto com o que tá pedindo aqui, tá, ó. Tá vendo ali, ó, ó lá. Aplique quatro mods, uma única arma e tal. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou botar o Upana aqui, gente. Pra conseguir mais tria e pontos, tá? Eu não vou passar mais tria ainda. Eu vou só liberar. Todos esses pontinhos azuis aqui, eu tenho que liberar eles inteirinho, tá? Você vai liberar tudo isso aqui pra o quê? Pra que eu libere o terminal pra poder ir pro próximo planeta, tá? Que vai ser pra Marte aqui. Eu posso fazer, tá vendo? Vou lá pra Marte, pra depois de Marte fazer a mesma coisa, tá vendo? Eu não tenho como acessar aqui, ó. Enquanto o terminal não estiver interligado, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer essas missões aqui, ó. E eu posso fazer o seguinte. Se eu quiser fazer pra Marte, eu posso fazer um caminho aqui, ó. Eu posso fazer isso, 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 entendeu? E, ó, não. Eu posso fazer isso, isso, isso e aqui, ó. Vou pra Marte, tá vendo? Se eu fizer essas três missões, eu já posso ir no terminal e ir pra Marte, tá? E também pra ir pra Vênus, ó, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer esse caminho aqui, ó, tá vendo? Pra liberar isso aqui tudo, tá? Aí eu tenho a possibilidade de ir pra Vênus e ir pra... Pra Marte. Não, a Marte tá longe ainda, hein? A Marte tá longe. Ah, não. A Marte tá aqui, ó. O caminho tá indo pra Marte, tá? E assim, ó. Pode ver que tem todos os pontinhos azuis, tá, gente? Com o tempo, você vai ter que fazer todos os pontos. Todos os pontinhos que estão no azul do mapa, tá? Mas você não faz de uma vez, não. Você vai fazendo com calma. Vai subindo maestria aqui, tá? E eu vou acompanhando e fazendo um vídeo pra vocês entenderem um pouquinho mais. Até o que é bom. Ah, e também um detalhe. Deixa eu ver uma coisa na forja. Pra vocês entenderem aqui, tá? Porque eu tô falando sobre itens pra você comprar. Se eu vir aqui e equipar... Ó, que interessante, gente, ó. Além dessa minha arma aqui, eu tenho mais uma outra arma que eu posso comprar por crédito, tá, gente? Então, assim, por enquanto, tá vendo? Eu tenho um pouquinho de crédito. O que eu vou fazer? Eu vou upar essa arma aqui. O que for MK1, você pode depois vender. O UPA até o 30. Vende e compra essa daqui, entendeu? Porque você tem que ter o espaço aqui, tá? Ah, o que mais a gente tem aqui, ó? Ah, tá. Aí, tá vendo que tá pedindo uma ICA-7, uma ICA-10, uma ICA-8? Então, assim, a gente tem aqui um limitador de itens que é por maestria, tá? Então, algumas armas não vai ser possível eu estar usando porque minha MST é muito baixa. E uma que eu preciso de créditos, né? Outras não, tá? Então, aqui eu tô com uma MK1. Essa é a MK1, ó. A Braton MK1, tá? Isso aqui, esse 4 é meu level, tá? Da arma. Quando chegar no 30 aqui, eu posso vender ela e comprar essa daqui, tá? Mas, gente, faz com calma porque tem algumas armas que você não precisa vender. É bom você guardar todas, tá? Mas, ó, tem uma de 15 mil aqui, um arco que eu posso usar também, tá vendo? Essa aqui eu posso comprar também, tá vendo? Então, tem aqui, ó. Imagina só, com crédito, tá? Eu tenho uma, duas, três armas já que posso estar comprando, tá vendo? O que for assim, na regra, esse MK1 aqui, ó. As MK1, você pode, tipo, upor, vende, tá? O restante, você pode guardar porque você pode achar que é uma arminha ruim, mas bem upada e tal. Ela fica excelente, tá, gente? E aí, a gente tem a mesma coisa aqui, ó. Equipar, tá vendo? Eu tenho já uma outra pistolinha aqui, uma, duas, tá vendo? Uma, duas, três também com essa aqui, tá vendo? Tá? Isso aqui já é o suficiente pra subir maestria também, tá? E aqui, vamos lá, escana, equipar. Uma aqui também, mas... Só isso aqui. Tem um cara que ligou o rádio lá enorme, tá? Bom, é isso aí, deixa o likezinho, seu joinha. E a gente volta já já amanhã com outro vídeo das... Baby... Warframe. Falou, pessoal. Até mais amanhã. E deixa o likezinho aqui, hein? E aí... E aí...